Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados Pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Aleluia! Deus, estamos aqui, na fé, animados e encorajados pelo Teu Espírito Santo que tem nos mantido. Como é bom saber, Senhor, que o Senhor tem nos ajudado até aqui, Ebenezer. A Tua preciosa presença tem nos concedido o privilégio de habitar na Tua presença e de perceber cada vez mais a Sua presença e de revelar com sinais, prodígios, maravilhas, milagres, a Tua presença. Somos canais da Tua glória. Deus, habitar na Tua glória. Habitar nessa atmosfera gloriosa, saradora, essa atmosfera que nos nutre, nos ensina, essa atmosfera que provê e que nos dá total condição de Te servir no Espírito Santo. Pai querido, estamos unidos agora em oração com muitas pessoas e sabemos que essas pessoas estão também crendo no Senhor. Agora, debaixo do sangue de Jesus, perdoados e decididos a perdoar. Se há pecado, perdoa, Pai. Se há brecha, fecha agora pelo sangue de Jesus. Nos conduza ao arrependimento sincero para que possamos para um novo nível de comunhão. Isto que nós queremos, Pai. Prosseguir, avançar, glória a Deus. Porque o Senhor tem se revelado a nós. Tua palavra diz provar e ver de que o Senhor é bom no Salmo 34, 8. Temos experimentado da Tua bondade, da Tua fidelidade. Por isso, a nossa alegria, nossa paz e o nosso amor cresce dia a dia. Estamos avançando nos melhores anos da nossa vida? Estamos avançando nos melhores momentos? Porque em breve o Senhor virá nas nuvens, Pai. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós amamos a Tua vinda. Enquanto estamos aqui, estamos ausentes do Senhor. Percebemos o Senhor pela fé. Aquele mundo sofremos, mas temos alegria porque o Teu Espírito nos consola e nos guia em triunfo sempre. Pai querido, quantos que estão nessa batalha, que não venham desencorajar agora, que não venham desanimar agora. Que não venham agora, neste momento, o Senhor murmurar, se tornar amargurados, se tornar pessoas mornas, misturadas com mundanismo, pecado, mas que venham ser firmes e constantes. Como diz no livro de Daniel, o último versículo, Tu, porém, persevera, vai até o fim. Deus, como é lindo ver Josué e Caleb perseverando, Abraão perseverando, Daniel perseverando, mesmo em situações tão adversas. Vemos, meu Deus, que através da perseverança a fé é confirmada. Necessitamos não apenas de fé, mas de perseverança. Assim como Moisés perseverou, oh glória a Deus, diante de Faraó. E teve, por fim, a sua vitória. Vemos o fim que o Senhor deu para Jó. Como o Senhor é misericordioso, o Senhor não me esquece daqueles que estão esperando, confiando no Senhor. Na Tua presença estamos agora, Pai. E creio que a Tua presença está tão firme neste momento, como diz em Mateus 18, 18, que é onde dois ou três estarem reunidos e concordarem, o Senhor confirma. Eu sei que o Senhor está confirmando agora no corpo dessa pessoa a saúde divina, na mente, a paz, o xalão de Deus. Confirmando nessa família, meu Deus, a vitória, a salvação, a libertação, a unidade. Em nome de Jesus, confirmando, meu Deus, a provisão financeira. O Senhor é provedor. Confirmando, meu Deus querido, para essa pessoa o futuro melhor que o seu passado. Conforme nós avançamos, meu Pai, nós vamos melhorando. É de força em força, de fé em fé, de glória em glória. E essa pessoa que está orando conosco agora recebe o impacto da Tua resposta, Pai. Porque o que pede recebe, o que busca encontra. E o que bate, a porta se abrirá. Eu creio, meu Deus querido, que estamos rompendo níveis agora. Oh, Deus querido, com certeza, dons excelentes vêm do Senhor. Frutificação maior ainda. Estamos sendo limpados, estamos sendo enchidos e nutridos pela graça. Porque sabemos que a Tua presença está nos melhorando. Retirando também tudo aquilo que não é do Senhor. Porque nós queremos avançar, Pai. Nós queremos Te servir melhor. Nós queremos Te honrar mais. Queremos Te agradecer pelo privilégio de sermos o Teu Exército, Embaixadores Celestiais. Sermos a Sua Família e o Seu Corpo. E por isso profetizamos vida. Profetizamos xalom. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai.